Especializando aqui pra falar com vocês, gente. O que que acontece? Amanhã eu fiz um comentário, até apaguei esses stories aí, porque tava pensando aqui com os meus botões, né? Aqui é pra gente ver coisas boas, energia boa, vocês emanam uma energia boa pra mim e eu transmito isso pra vocês também. Dicas, oportunidades, experiências. Aqui a gente vai continuar tratando dos assuntos que nos faz bem. As coisas que não nos faz mal, né? A gente deixa pro lado de lá. Tá bom, gente? Orem por mim, porque o olho gordo aí tá grande. Às vezes a gente se deixa contaminar por uma coisa ou outra, mas ainda bem que eu tenho vocês, gente. Eu aí com 34 anos, às vezes a gente ainda falha na questão do aprendizado e maturidade. O que as pessoas querem é isso, né? Que a gente comentem essas coisas. E eu vou comentar nunca mais. O que que acontece? Uma seguidora viu meus stories, disse que o prato caiu, me mandou até a foto, gente. Fiquei assim, chocada. Ela, Mari, é isso que ela quer. Então não comenta mais nada. Vive a sua vida, traz as suas coisas boas, é isso que eu vou fazer. Bom, apaguei. Tô tentando, meu computador tá travando, gente. Tava fazendo uns trabalhos de publi aqui e tô tentando colocar vídeo no canal, mas tá difícil. Tem um vídeo também no canal das crianças que eu vou colocar que tá muito legal. Que é eles foram lá ver a avó, a minha mãe, né? Passaram um dia lá com ela. Tempão, ó. Mais de um mês tem que ver minha mãe. E aí eu vou filmar pra vocês. Minha mãe cozinhou lá pra eles. Foi bem legal. Tem que editar e colocar aqui. Quando tiver no ar eu aviso, tá? Tem que editar e colocar aqui. O que é isso?